Aqui do Santuário de Santa Rita de Cássia O Santuário vai realizar no dia 17 de março O segundo encontro do Terço dos Homens O tema deste ano é Com Maria queremos ver Jesus O evento é aberto ao público E voltado para todos os membros do movimento Terço dos Homens Este movimento tem como objetivo reunir os homens Parcela católica por vezes considerada De menor participação na vida da igreja Para que em pequenos grupos Se reúnam semanalmente Para a recitação do Terço Mariano É o que explica o padre e vice-reitor do Santuário Dione Pisa Bem, o evento religioso será num domingo Às 8h30 da manhã E será acolhida, né? Às 8h30 a acolhida aos Romeiros E às 10h a missa Às 2h da tarde será o momento de recitação do Santo Terço Outras informações você pode obter pelo site santuariocassia.com.br